Bom dia, eu sou o Arthur. Bom dia, meu nome é Davi. Bom dia, eu sou o Gabriel. Bom dia, meu nome é Davi. Bom dia, eu sou o Antônio. E nós somos os Adengues da Saúde. E hoje nós iremos apresentar nossas pesquisas e estudos em relação à dengue e mostrar como a matemática é muito importante na prevenção de doenças. A dengue é uma doença infecciosa febril, que pode se apresentar de forma grave por conta do vírus envolvido, infecção anterior ou fatores individuais. Os principais sintomas são febre, fadiga, mal-estar, perda de apetite, tremor ou suor. E também são comuns dores de cabeças, manchas avermelhadas ou náuseas. O mosquito Aedes aegypti transmite a dengue através da picada da fêmea. Dessa forma, a melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito. Eliminando a água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros do mosquito, como os vasos de plantas. Pneus abandonados, garrafas plásticas, até mesmo piscinas sem uso e sem manutenção. Os objetos em que pode haver acúmulo de água possuem grandes volumes não preenchidos, como nos vasos de plantas sem areia ou nos pneus em que a curvatura permite um acúmulo de resíduos como água. Dessa forma, buscando dados e informações sobre o crescimento da dengue, encontramos um gráfico da Agência Brasil sobre o desenvolvimento da doença do Brasil em 2019. Nele percebemos que o Sudeste é a região com mais casos de dengue, com uma diferença de 806.775 casos para o segundo colocado, Centro-Oeste. O estado de Minas Gerais representa mais de um terço de todos os casos do Brasil, com mais de 470 mil infecções. Ademais, no estado de Tocantins, houveram 14.569, representando mais da metade de casos de toda a região. Outro dado que levantamos foi um gráfico do G1 sobre a dengue em Santa Catarina em 2022. Percebemos que os municípios da região Oeste tinham uma grande concentração do foco e casos de dengue. Além disso, a parte central do estado possui muitos focos de dengue, mas não muitos casos. A região carbonífera possui muitos focos e uma grande quantidade de casos de dengue, inclusive em nossa cidade, Criciúma. Assim, para contribuir com a redução dos casos de dengue, saímos pela cidade de Criciúma, buscando focos onde pode haver a proliferação do mosquito. Nossa, nossa, tem que você me matar. Ai, tô com febre, ai, ai, vomitando. Que é isso? Luz que tu, a dengue está em alta. Ai, não me pegue, ai, ai, não me pegue. Tô no corpo de febre alta. Tô com dor e não vou aguentar. Tô com dor e não vou aguentar. Vou me cuidar, vou me prevenir. Eliminar os focos e falar vai sumir. Nossa, nossa, tem que você me matar. Ai, tô com febre, ai, ai, vomitando. Perigo, mosquito, a dengue está em alta. Ai, não me pegue, ai, ai, não me pegue. Os mosquitos se multiplicaram. Porcentais começaram a subir. Doentes e mortos aumentaram. Com os agentes da saúde, vamos prevenir. Nossa, nossa, tem que você me matar. Ai, tô com febre, ai, ai, tô com febre. E de acordo com essas pesquisas, nós percebemos que, apesar da dengue não ter uma taxa de mortalidade alta, ela tem uma taxa de contaminação que ainda é alta. Então, a melhor forma de se cuidar contra a dengue é com a prevenção. Além disso, a matemática e os números são extremamente importantes na prevenção dessas doenças, pra gente poder conhecer e acompanhar como está a escala desse tipo de doença. E aí, vamos lá.